É um Gol Tracking 2017-2018, carro tem manual do proprietário também, já chegou funcionando, funcionando aqui à direita, carro 17-18 e eu já tenho 28 mil, já tenho 28,5 carro com direção ar, vira e trava completinho, 28,5, 29 mil, já tenho 20, carro completo, golzinho completo, vamos em frente, quatro portinhas preto, 29 mil, 29 mil, online, 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 29 mil, carro 17-18 por 29, 29 mil, e vale, 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 vale mais, e vale mais, e tá bem próximo, ainda não dá, e 29,5, e 29,5 aqui no auditório, 29,5, carro completinho, 29, 30 mil arredondou, 30 mil, 30 mil, 30 mil no golzinho, 30 mil, carro completo, e 500, e 31, deixa eu chegar perto, 31 lá no fundo, 31,5, 31,5 no meio, 31,5, 31,5, 32, 32 mil arredondou, 32 mil, 32 mil e vale, vale, vamos de 200, 32 mil, 32 mil, carro completinho, hein, carro 17-18 por 32 mil, 32 mil, vale, 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 vou vender, hein, 200, 400, 600, 800, 32,800 no golzinho, carro do Banco Bradesco, leva o documento, 32,800 aqui no auditório, 32 e 8, 8, 8, 8, 32, 33, arredondou, 33 mil no auditório, 33 mil, e vale, 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 agora tá no auditório, 33 mil, 33 mil, tá no auditório, e vou vender no auditório, uma, e 30, e 3, e 200, e 200 lá atrás, e 200, e 200, e 200, carro completinho, e 200 agora, 33 e 200, vou vender no auditório, 33, 400, 400 agora voltou, 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 33 e 400 aqui na minha esquerda, 33 e 400, e vai, e 33 e 400, uma, 600 e 800, 600 online, 800 tá aqui, 33 e 800 aqui no auditório, 33 e 800 no golzinho, 34 mil, 34 mil, arredondou, 34 mil, 34 mil no auditório, e vou vender no auditório, 200, 200, 200 voltou, 34 e 200 voltou, 34 e 200, 200, lote número 2, e vou vender, 34 mil e 200, 400, 400 agora, 400, 400 e vamos em frente, 34 e 4, 600, 600 agora, 600, 600, 600, 600 e vamos lá, 800, 800, 800 agora, 34, 800, vou vender, uma, 35 mil, arredondou, 35 mil, 35 mil, arredondou aqui na minha frente, 35 mil, 35 mil, 200 online, 200 online, 200 online, 200 online, vou vender online, 400, 400 no auditório, e vale, 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 35 e 400, vou vender o lote número 2, uma, e 35 mil e 600, voltou no auditório, online, primeiro, 800 é seu, 35, 800 é seu, é seu, lá no auditório, a direita, e vou vender, uma, 35 e 800, vou vender, duas, não mais, parou, 36 online, 36, arredondou online, 36 mil, 36 online, 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 36 mil, arredondou online, e vou vender online, uma, e 36 mil, é vendo online, e duas, não mais, parou, e 36 mil, vendindo online, obrigado, 36 mil, lote número 3, vamos em frente, lote número 3, vamos lá, já chegou, funcionando, hein, lote número 3, é um up da Volkswagen, take 17, 18, carro 17, 18, tem manual, do proprietário, completinho também, e eu já tenho 27 mil, e 600 online, vamos em frente, 27, 600 online, 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 7, 600 no up, carro 4, portinhas, completinho, 800, 27, 800, 800, aqui no auditório, 28 mil no auditório, 28, 200 de pé, 28, 400, aqui na frente, 28, 400, 400, e vale, vale, vale o up, 600, 600, agora 600, e vamos em frente, online, primeiro, 800, 29, arredondou, 29 mil, 29 mil, e vamos em frente, 29 mil no up, preço excelente, 200, 200, 200, 200, e vale, 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 vale o up, carro 17, 18, carro do Bradesco, leva carro, leva documento, tudo pago, e 400 online, e já tem uns 600, já tem uns 600, voltou no auditório, 600, 800 agora, 800 a direita, 30 mil, arredondou, 30 mil, 30 mil, 200, 200 aqui no meio, com o senhor, 30 mil e 200, e vale, vale, 400, 400 agora no up, 30 mil e 400, e vamos em frente, quem paga mais, vai levar, 30 mil e 400, tá liberado, e vou vender, 600, 800, 31, 31, arredondou, 31 mil, 200, 31 e 200 online, primeiro, 400 é seu, 31 e 400, vou vender, hein, tá liberado, vou vender, 31 e 400, aqui na minha frente, 31 e 400, 600, 800, 32 de pé, 32, 32, arredondou de pé, 32 mil e vale, e 200, e 200, 200, e vale, 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 vale o up, 32 e 400, 600 online, 800 já tenho, 800 já tenho, 800 já tenho, 800 já tenho, e vou vender, 32 e 800, 33 aqui à direita, 200, 33 e 200 na esquerda, 33 e 200, e vale, 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 33 e 200, e vou vender, uma, 400 de pé, 400, 400 no auditório, 600, 33 e 600 aqui na esquerda, 33 e 600, vou vender, uma, e 33 e 3, 800, 34, arredondou aqui, 34 mil, 34 mil, 34 mil, para vender, para vender, para vender, uma, e 34 mil, 200, 200 online, 400 é seu, 400 voltou lá atrás, 400 voltou, 600, 600 aqui, 34 e 600 aqui na minha esquerda, 34 e 600 do up, vou vender, uma, 800, 800, 835 de pé, 35 arredondou lá no auditório, 35 mil, 35 mil, e vou vender, uma, e 35 mil é venda, duas, online, 200, 200 online, 400 aqui, 400, 35 e 400, 600, 600, 600, 600, 600 no up, 35 e 600 no up, e vou fechar, 800 de pé, 35 e 800, 800 de pé no auditório, lá no final do auditório, 35 e 8, é venda presencial, uma, não mais, parou, e 35 mil e 800, vou vender, duas, não mais, e 35 mil, e 800, vendido para o senhor lá de pé, é só aguardar, obrigado, o lote número 10 é um Ford K1617, direção à árvore, trava completíssimo, o documento está pronto, está chegando no auditório, no escritório, e eu já tenho 25, 26, 27 mil online, vamos lá, 27 mil online, online no Ford K27 e meio, já tenho 27 e meio, e vale, 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 27, vamos lá, 27 e meio, 27 e meio, 27, 28 e meio, lá atrás, 29, 29 mil e 500, e 500 e 500, 29 e meio, 29 e meio, e vale, 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 29 e meio no K, 1.5 Sedan, 29 e meio, 29 e meio, está chegando perto, 30 mil, 30 mil, arredondo 30 mil, 30 mil, e vale, 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 30 mil, 30 mil, 30 mil reais, está liberando, e vou vender, vou vender, vou vender, vou vender por 30 mil, 30 mil, 30 mil aqui no auditório, vou vender, e 30 mil, 1, 200, 400 lá fora, 400, 400 lá fora, 400, 600 aqui dentro, 600 na minha frente, 30 mil e 600 está aqui, 30 mil e 600, e vale, 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 e vou vender, 1, parou, e 30 mil e 600, vou vender no auditório, e 2, 800, 800, online, 31, 31, 31, arredondou no Ford, e cá, 31 mil aqui na frente, 31 mil, 31 mil e 31 mil, 31 mil, vou vender, 1, e 31 mil vou vender, Duas online e 30 e um 200 400, 400, 400, 400 e vale, 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 vale 31 e 400 está aqui, vou vender, vou vender Uma, 31 e 400, vou vender Duas e 30 e 600 600 online, online, online e vale, vale, vale 31 e 600, carro, sedã, 31 e 600, 600, 600, 600 E vou vender, vou vender, uma e 31 e 800 Online, 32 é seu, 32 arredondou, 32 arredondou 32 mil, 32 mil, vou vender Uma e 32 e 200 E 200 online, online e online, 200 online, vale, vale, vale E 200 online, uma e 400 E 400 voltou, voltou, voltou e vou vender Uma, 32 e 400, vou vender Duas e 600 Online, uma e 800 E 800 arredondou e 800 voltou, voltou 32 e 8 no auditório e vou fechar e vou vender Uma, 33, 33 online e online e online e 33 mil online E vale, vale, vale 33 mil Uma e 33 mil, vou vender Duas, 200, 200, 200, 200 e vamos em frente E 200, 200 e vou vender Uma e 32 e 200, vou vender 33 e 200, 33 e 400 33 e 400, agora 33 e 400 e vou vender Uma, 33 e 400 e vou vender Duas, 600 33 e 600, agora 600, 600, 600, 600 33 e 600 e vou vender Uma, 33 e 600 e vou vender Duas, 800 800, 800, 1 e 33 e 8 Duas, não mais E 33 e 800 Vendido online É uma Toyota Etios Chegou funcionando, vamos em frente Carro tem manual do proprietário Eu já tenho 35 mil reais online 35 mil online e online e online 35 mil online e 500, 500, 500, agora 35 Online, 6, 36 é seu 35 e meio entrou online, 36 é seu 36 mil na Toyota 37 online, 500 é seu 37 e meio, 37 e meio é do senhor E vale, vale, vale 37 e meio, 1.5 38 online, 38 online e online e online 38 mil, tá tudo no online E vou vender, tá liberado, hein 38 e meio é seu 39 aqui na frente 39 e meio lá atrás 39 e meio no Etios 39 e meio vou vender lá atrás 39 e meio, 39 e meio Vou vender 40 mil arredondou 40 mil, 40 mil E 500 lá atrás E 500 atrás E 500 atrás 40 mil e 500 Vou vender o Etios E 41 com o senhor aqui na minha frente E 500 voltou lá atrás 41 e meio voltou lá atrás 41 e meio 41 e meio vou vender lá atrás Uma E 42 com a senhora 42 e meio aqui à direita 42 e meio 43 o senhor no final 43 lá no fundo 43 lá no fundo 43 mil 43 mil lá no fundo 43 mil 43 mil 43 mil 43 mil Tá com o senhor e vou vender Uma E 43 mil E 43 mil 43 mil Vou vender no auditório Duas Não mais Parou E 43 mil Vendido pro senhor Só aguardar no local Obrigado Lote 108 108 É um Prisma É um Prisma LTZ Automático Olha que beleza É um LTZ Automático Tem direção Tem ar Tem vidro Tem trava Completíssimo Automático 57 mil Km rodados 17 e 18 E eu já tenho Quanto 45 6 46 46 mil 46 mil No LTZ Preço excelente 46 mil E vale E vale E vale E vale 46 mil 46 mil Eu tenho 46 mil No Prisma Automático E vale E vale E vale 46 46 Documento pronto Também Está chegando No escritório Já está emitido Já está em nome Do banco Está chegando Aqui Ele é automático O documento Está pronto Já está em nome Do banco 46 mil Eu tenho 46 mil E vale E vale E vale E vale E vale 46 mil 46 mil E vale E vale E vale E vale Lote 108 Por 46 mil 46 mil E vale E vale E vale E vale E vale E vale 200 200 online Online E online E vou vender Está liberado Vou vender online 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 E 46 E 200 É venda liberada Vou vender online 46 E 200 E vou vender Online 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 E 46 E 2 2 2 2 2 E 400 E 400 Lá fora E 400 Lá no auditório 46 E 400 Vou vender O prisma 46 E 400 E vou vender Vou vender Uma E 46 E 400 Vou vender no auditório 600 online 600 online 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 600 online 46 Tá tudo Tá tudo no online 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 Vou vender online Uma Parou 800 800 800 Agora 46 E 8 8 8 8 46 E vale E 8 8 É venda É venda É venda É venda 46 46 E 8 E 8 8 8 8 8 8 8 8 8 E 46 E 8 Vou vender Uma E 46 800 Vou vender no auditório E 2 Online E 46 E 800 47 Entrou online 47 Entrou online 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 47 Entrou online 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 Entrou 47 mil 47 mil Entrou online Uma Parou Não mais Não mesmo E 47 mil Vou vender online 2 E 47 mil Vendido online Lote 120 18 18 Manual do proprietário Automático Olha só É um Honda Fit 36 mil Km rodados E eu já tenho 63 E 500 63 E 500 Já tenho 64 No auditório 64 E 500 Online 500 Online 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 64 E 5 De pé E 5 E 5 De pé E 5 E 5 E 5 E vou vender Tá liberada Online primeiro 500 é seu 500 é seu 500 é seu 65 e meio É seu E vale 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 E vou vender Vou vender Vou vender Por 65 e meio E vale 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 65 e 500 E vou vender Vou vender 66 online 66 online 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 E vou vender Vamos de 200 Quem pagar mais leva 60 Tá no online agora 66 mil Online Online Vou vender Ronda Fit 18 18 Animo Delo 66 mil Uma Parou Não mais E 66 mil Vou vender Online 200 200 online 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 200 online 200 online 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 400 online 400 online 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 400 online Tá só no online Online Vou vender Ronda Fit Do Banco Santander 66 e 400 Online 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 E vou vender Online Uma E 66 e 400 É venda online 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 E 600 600 online 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 Tá só no online Parou Vou vender somente no online Agora não mais 66 e 600 Uma E 66 e 600 É venda online 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 E duas Online E 66 mil E 600 Vendido Vendido Online